Quem tem 15 anos e ainda não tirou o título de eleitor, atenção! Até domingo, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná está em Guaraqueçaba com mais uma edição do programa Cidadania Plena, onde dá para tirar o título de forma bastante fácil. Basta comparecer no espaço Cidadão da Avenida Arapirá, número 27, ou no espaço Cidadão Tagaçaba, na zona rural de Guaraqueçaba, com o documento de identificação original com foto e comprovante de endereço. No caso de jovens do sexo masculino, que vão completar 19 anos ainda em 2023, é preciso levar também o certificado de quitação do serviço militar. O atendimento é das 9 da manhã até às 5 horas da tarde.